Quem diria você Pôs um fim nos sonhos meus E aquela criatura que te amou não te quer mais Em outros braços me envolvi Nossa história já esqueci Quando a gente não cuida de um amor Ela se vai E vai eternamente olhar para ele e lembrar de mim Por toda a vida e escutar o meu canto eu sei Vai e será ele que dessa vez você vai lhe trair Ele vai sentir Eu sei que vai eternamente olhar para ele e lembrar de mim Por toda a vida e escutar o meu canto eu sei Vai e será ele que dessa vez você vai lhe trair Ele vai sentir Mas agora o teu adeus Pôs um fim nos sonhos meus E aquela criatura que te amou não te quer mais Em outros braços me envolvi Nossa história já esqueci Quando a gente não cuida de um amor Ela se vai Vai eternamente olhar para ele e lembrar de mim Por toda a vida e escutar o meu canto eu sei Vai e será ele que dessa vez você vai lhe trair Ele vai sentir Eu sei que vai eternamente olhar para ele e lembrar de mim Por toda a vida e lembrar de mim Por toda a vida e escutar o meu canto eu sei Vai e será ele que dessa vez você vai lhe trair Ah 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 ah